Senhoras e senhores Vamos ver, Domingo, se o São Paulo se sagra campeão pela segunda vez consecutiva do Campeonato Paulista Ou se o português vai calar a boca de todo mundo, inclusive a minha, e reverter essa situação Confesso que se ele fizer isso, eu venho aqui e bato palma pra esse maluco, tá ligado? Que vai ser um feito e tanto 4 a 0, Palmeiras Quem diria, final do Paulistão O Palmeiras acaba com a festa do São Paulo, que pensou que ia ser bicampeão consecutivo Mas não rolou Esse otário aqui pensou que já tava ganho por São Paulo Mas esse otário aqui tava errado E esse otário sou eu, torcedor do São Paulo Tu tá triste muito provavelmente, mas fica aqui com nós E torcedor do Palmeiras, eu não preciso nem falar, né? Hoje é tudo é festa, vocês querem mais ouvir falar desse jogo Porque quando dá certo é que a torcida gosta mesmo E se por acaso você não torce nem pra um nem pra outro Aí que eu gosto mesmo, porque você é retardado e fica assistindo tudo de futebol Igual eu Vamos lá, pessoal O que que aconteceu? Primeiro, num jogo esquisitíssimo do estádio do Palmeiras Que tá com esse palco atrás Por causa do show do Marron 5 Que vai tocar, acho que terça-feira O Palmeiras cagou Ele só viu o palco e pensou Tá aí, vou aproveitar e dar um show em campo E foi isso que o time do Abel fez Na quarta-feira passada Eu tinha falado aquilo dali Tipo, ah, eu duvido que o Abel vai conseguir dar a volta por cima O Abel normalmente consegue, com os turmas Jogar atrás, ele é jogador, ele é técnico Que ganha de 1x0, 2x0 no máximo Aí o Abel decidiu assim Por que não 4x0 na final do campeonato? Por que não? Então assim, o Abel viu o palco e falou Vamos dar um show E foi o que fez o Palmeiras hoje Ao contrário de quarta-feira Onde só o São Paulo jogou E o Palmeiras ficou acuado Morto dentro de campo Hoje virou O jogo assim, foi totalmente 360 Tá ligado? O São Paulo decidiu não entrar em campo Assim, tava lá Os jogadores estavam em campo Os 11 Mas jogando eu já não sei se tava jogando Tá ligado? E no final nem 11 não tinha Porque o Rafinha foi expulso num lance muito esquisito A gente tem muita coisa pra comentar aqui hoje Já faz o que? Antes da gente começar aqui Você clica no like E vem comigo Porque o jogo já começa aqui, ó Polêmica Que poderia cagar no lance do jogo do Palmeiras Que foi o que? O Danilo chuta uma bola na mão do Ederson Que tava com ela totalmente grudada ao corpo Se a gente ouve isso Ah, mas foi mão dentro da área, beleza Mas foi grudada ao corpo Então não é pênalti Só que aí você lembra do primeiro jogo Que rolou a mesma coisa Só que do outro lado Com outro time O Marcos Rocha bateu a mão na bola Só que grudado ao corpo E lá o juiz marcou o pênalti Então esperava-se que agora fosse marcado em retribuição Porque segundo a regra Bateu a mão dentro da área na bola É pênalti Ah, mas tava colada Ah, mas não foi intencionado É pênalti A regra diz isso Pelo menos esse foi o critério Do primeiro jogo da final Do jogo de ida Hoje aconteceu exatamente a mesma coisa E o critério não existiu O jogo começou estranho Eu acho que é que Garfaram o Palmeiras Eu já tinha achado que o primeiro lance Lá do Marcos Rocha Não era pênalti Mas se o juiz deu lá Eu acho que teria dado aqui também Mas mudou o critério Atrapalhou o Palmeiras Mas depois teve um negócio também Pro São Paulo Que a gente ainda vai comentar Porque assim, velho Eu tô aqui pra falar A coisa mais sincera possível Se atrapalhar um time Se atrapalhar um time eu falo Se atrapalhar o outro eu falo também Eu vou zoar o São Paulo hoje Amanhã o Palmeiras perde Eu zoo ele Eu torço pro Vasco O Vasco eu zoo direto Tá ligado? O bagulho aqui é assim Não pega pilha não Vamos lá Mesmo sendo garfado Nesse começo O São Paulo pressiona O São Paulo não Perdão Desculpa O Palmeiras pressiona muito E olha só Ali o Jandrei pega A bola volta aqui no escarpa O Jandrei pega de novo No terceiro chute Bate na barreira Na barreira sim No jogador de defesa O Palmeiras já começou O jogo pressionando Isso aqui são 18 minutos Não tinha feito gol Já tinha esse lance polêmico Do pênalti Os caras poderiam muito bem Se abater pela não marcação Do pênalti Até vi gente falando disso Aqui no Twitter Falando que pô Essa falta aí de justiça Do juiz pode acabar Prejudicando o mental O psicológico Dos jogadores do Palmeiras Mas não Não aconteceu isso O Palmeiras fez uma blitz Logo no começo do jogo E aí aconteceu O que? O Danilo Que não jogou o jogo de ida Não jogou no Morumbi Entrou hoje E hoje foi importante Fazendo o gol E não só isso O Danilo faz o gol aqui A bola vem da lateral Aqui ó No escanteio O escarpa bate Aí o Marcos Rocha Devolve pra ele Cruzou na área Gol de cabeça do Danilo Mas o que que acontece? Além de abrir um a zero E pôr fogo no jogo Porque aí o Palmeiras Entrou com tudo Tá ligado? O Danilo também Foi muito responsável Por travar Um jogador importantíssimo Do São Paulo Que vem jogando muito Esse ano Caleri O Caleri Assim no jogo de ida Ele meteu gol No campeonato todo Ele meteu gol É hoje Até esse momento O principal jogador De São Paulo no ano É um cara que tava ali E tá ainda né Não é porque perdeu hoje Que deixa de estar Entre os melhores atacantes Do Brasil Tipo atualmente Tá ligado? Claro que isso muda com o tempo Mas é um dos que mais rende Mais faz gol Mas é um dos que mais entrega Em campo Só que com o Danilo em campo O Danilo grudou nele Assim como já tinha feito No clássico contra o Corinthians Onde ele grudou Do Renato Augusto E não deixou jogar O Danilo é um jogador Que quando tá em campo O Palmeiras ganha muito Ele anula O principal jogador Do outro time E consegue anular mesmo Porque se você for caçar O Caleri Hoje Ele não tá em casa Ele não tá estádio Ele não tá no estádio Ele tá dentro Do bolso do Danilo Enfim Com o gol dele Com o gol do cara Que a gente tá falando 1x0 o Palmeiras Danilão fez E aí Não demorou muito Já os 27 minutos Virou bagunça Palmeiras macetando Sem dó Tá ligado Falava até meio né Que pegou uma conotatividade Hoje Nem sei se existe isso Enfim Sobrou pro Zé Rafael E olha o chute que ele dá A bola vai buscar lá na trave E aí 2x0 o Palmeiras Até esse momento O que a gente tinha acontecendo Tá indo pros pênaltis O jogo da ida Foi 3x1 Dois gols de diferença Agora que a gente tem um 2x0 Então vai pros pênaltis Não é? Não Mas assim Por que não? Porque o São Paulo Não tinha entrado em campo Tava 2x0 já pro Palmeiras E o São Paulo Não tinha entrado em campo E aí existia a esperança De após isso aqui Talvez dar um chacoalhão No time Tipo vamos lá A nossa vantagem já acabou O jogo tá 0x0 No agregado Vambora Mas não aconteceu Com o gol do Zé Rafael O Palmeiras Continuou crescendo Ainda mais O Rogério Ceni Não conseguiu acordar O São Paulo hoje Os próprios jogadores Não contribuíram Se você for ver Tipo quem jogou bem No São Paulo hoje É difícil Citar um O Jean André Começou pegando bem Mas depois Basicamente tudo Que chegou nele Não tinha como Defender mais A zaga errou muito A arboleda Entrou no segundo tempo E só fez cagada Igor Gomes A mesma coisa Caleri tá no bolso Do Danilo Ninguém jogou bem No São Paulo hoje O Rafinha O Rafinha Que eu vi Eita Nossa Teto me assusta Tem palmeirense aqui perto E olha como mora em Minas Gerais Olha que doideira Enfim O Rafinha que eu cheguei a ver Torcedor do São Paulo Elogiando ele Em comparação ao Daniel Alves Ano passado Falando que o Daniel Nem participou da final Mas o Rafinha tava lá No jogo de ida Tava lá e participou E ajudou Hoje só fez besteira Tá ligado Assim Seria melhor Se nem tivesse entrado em campo 2x0 o Palmeiras E aí Rolou o lance Polemiquíssimo Que eu fiquei de falar Agora Ao lado do São Paulo No lance do gol Teve essa falta clara Que o juiz não marcou Que o Danilo fez Em cima do Caleri Você vê que o Danilo Realmente tava em cima dele Às vezes até fazendo falta E aí o que acontece Eu não entendi muito bem a regra Porque a transmissão Não conseguiu explicar muito direito Mas parece que Já que o juiz Tava na hora No lance E não marcou Apesar do VAR ter chamado Ele vai deixar por isso mesmo Ao que parece Eu não sei se eu tô certo Aqui na minha interpretação Do que eles falaram Mas o juiz só voltaria atrás E daria a falta E anularia o gol Se fosse pra vermelho E aí de fato Não é pra vermelho E aí também acabou Que não deu nada E o gol validou Eu não entendi Mas já que tinha errado No pênalti Beleza, tá ligado Assim A arbitragem Tava muito perdida Pelo menos É o que eu acho Aí o que acontece Senhoras e senhores Primeiro minuto 1x43 Pra ser mais certinho Na verdade Segundo minuto quase Do segundo tempo O Dudu Apareceu em campo E mostrou Por que ele é o jogador Mais bem pago do Brasil Inclusive no final desse vídeo Vou deixar um link aqui Que eu fiz Caso você queira ver Quais são os outros jogadores Mais bem pagos daqui Tem jogador do Flamengo Tem jogador do Atlético Depois vou deixar o link Olha só o que o Dudu faz Ele recebe uma bola Meio que Não dá pra fazer muita coisa Aqui embaixo Cadê? Ele tá aqui E aí Olha o passe Que ele dá de calcanhar Pro Veiga Que também é outro cara Que jogou muito hoje E vem jogando muito Aí o Veiga Devolve pra ele E presta atenção agora No que que o Dudu Vai fazer com o marcador De São Paulo Ele começa a pedalar Vai pra lá e vem pra cá E faz o inferno Na vida do cara Olha só Ele pega Começa Vai um Vai dois Voltou Pedalou Piso Cruzou pra área Gol do Veiga E assim cara O Dudu Destruiu Acho que é o Diego Carlos Eu esqueci o nome dele Destruiu E sobre o Veiga A gente tem que falar o seguinte Tá ele aqui comemorando Olha só a importância do Veiga O quão crucial esse maluco é No time do Palmeiras O Veiga tem Gol na final da Libertadores Gol na semifinal do Mundial Gol na final do Mundial Gol no jogo de ida da Recopa Gol no jogo de ida da final da Recopa Do Paulistão Gol no jogo de volta da final do Paulistão O cara assim Ele faz gol em tudo quanto é jogo importante Jogo de final Jogo de semifinal O Veiga tá aí Doido pra ter uma vaga na seleção do Tite Mas eu sei lá se vai rolar Porque tá muito em cima da Copa do Mundo E o Danilo a mesma coisa Se tivesse mais um tempinho Ainda dá Apesar de que esses dois Principalmente o Danilo O jeito que ele consegue anular Um jogador bom do outro time Me chama muita atenção 3x0 São Paulo 3 Eu tava fazendo 4 Eu já perdi as contas aqui 3x0 São Paulo não 3x0 Palmeiras Nessa hora O time verde Já era campeão Se o São Paulo não reagisse E aí o que o São Paulo fez? Reagiu? Não O São Paulo muito perdido em campo E eu acho que esse lance aqui Eu vi muita gente falar E eu quero comentar um negócio Que eu não vi O pessoal falar muito Até comentaram ali Mas muito pouco Isso aqui mostra pra mim Como o São Paulo tava perdido em campo Primeiro que ele já nem tava mais cobrando Do atraso do goleiro do Palmeiras Pra cobrar lateral e tal Lateral não É tiro de meta Só que nesse lance aqui Você vê que o São Paulo Tá tão desligado Que olha a saída de bola Tá ali o Arboleda Ele fica esperando Aí o Igor Gomes Vai chegar pra receber a bola O Arboleda joga ele numa fogueiraça Aí ele vacila O Palmeiras recupera a bola O Verão pega Dá uma assistência muito bem dada Pra de novo Rafael Veiga Que crava 4x0 Mais um gol do homem 4x0 Palmeiras Uma goleada Dentro do Allianz Parque Um jogo que fez Como eu disse O Abel calar minha boca Eu não tô acostumado A ver o Abel jogar desse jeito O próprio São Paulo Tá bem esse ano Esse foi o pior Torcedor São Paulino Se tem algum torcedor São Paulino Assistindo até aqui Comenta aí embaixo Eu sou o São Paulino E tô aqui Quero ver Comenta aqui também pra mim O seguinte Eu não sei se eu vou falar besteira aqui E aí eu entrego pra vocês Porque com certeza Vocês assistem o time de vocês E conhecem Muito mais do que eu Esse foi o pior jogo do São Paulo No ano Até aqui Claro que pode ter alguma coisa pior Ao final do ano Até o final do ano Mas ao meu ver Até o momento Esse foi o pior jogo do São Paulo Do Rogério Cine Nesse ano Posso ter enganado Comenta aqui Enfim pessoal 4x0 Palmeiras A gente tem aqui O Neto com a bandeira do Verdão O Abel Mais uma vez Cravando o nome dele Na história desse time Esse aqui é o mapa de calor do jogo Que explica Explica muito bem o que aconteceu Palmeiras campeão paulista É isso Muito obrigado a você que assistiu Comenta aqui o que você acha E o Abel calou muito a minha boca Abel é brabo Não tem como Mas as vezes é meio que tranqueiro também Não tem como Enfim pessoal